Fiz umas contas, eu acho que em 16 partidas que você aprendeu com o Nau, foram 12 vitórias e 4 empates, ou seja, derrota pelo menos desde que você chegou aqui você não sabe o que é. Isso pra você é coincidência ou é fruto de trabalho que você encampou, que o time realmente evolui, como você encara essa marca? Acho que um pouquinho de cada coisa, mas deixando de lado eu fico feliz, mas também tranquilo, eu sei que uma hora eu vou perder de campo e não deixar atrapalhar quando chega a essa hora, mas fico feliz por estar em pick no ano, acho que é uma coisa importante pra carreira também, espero quem sabe continuar a renovação de tempo. É, você tem 5 gols pelo 9, então é também o cara que dá mais espaço pra gol, a gente que são 6 assistentes. Pra você, o que você acha melhor? Deixar o companheiro na cara do gol ou marcar no gol? Deixar o companheiro na cara do gol, fico feliz, deixar o companheiro em boas situações pra marcar, mas também a gente tem que estar preparado pra, quando tiver a oportunidade no jogo, tá? Tá atento a procurar marcar, é importante também nos erros. O Roberto falou pra gente que basicamente o nosso é uma base com 10 jogadores e que sempre vai restar um, ali no meio campo, que atua do seu lado, seja um volante, um meia, um atacante. Inclusive nesse jogo ele não revelou como é que vai jogar. Você precisa estar adaptado a várias funções diferentes, assim, dependendo de que companheiro que você atue, ou não muda pra você? Não muda quase nada, independente da formação de três atacantes, ou mais um meio de campo. A liberdade e as cadernos de gols são as mesmas, né? Procuro fazer sempre o PNP, um pouco de liberdade pra atacar ali, acompanhando o volante até o meio de campo, mas entendo que independente da formação, não tem a forma de olhar. E o Central, como é que você espera o Central mesmo pra esse jogo? Ah, mas um jogo difícil, acho que estão decidindo a vida deles aí, faltando três jogos, eles precisam muito da vitória, né? A gente também almeja coisas maiores, a gente busca a primeira colocação ainda, e a gente sabe que pra chegar lá, pra passar por esse jogo, então amanhã os três pontos é muito importante. Eduardo, um comentário na cidade é que o torcedor não prefere que não perca esse jogo, que pode atrapalhar o esporte ou não assim. Você já tem passado por isso na sua carreira, os torcedores que livram que o time perder? Ah, não me lembro, não. O nosso torcedor tem que pensar também a gente em primeiro, acho que pra ser campeão não tem como você escolher o adversário. E ele é o pontinho que a gente tem, a fase que a gente vive, eu acho que eles têm que se preocupar com a gente, senão a gente se preocupar com eles. E a primeira colocação, a gente sabe que é um passo importante, decidir em casa, e a gente vai em busca dessa primeira colocação. Pronto? Obrigada.